...como essas datas que Deus tem concedido, esse pastor tem nos ajudado, nos apoiado e atendemos muito, cada dia, muito, muito com eles, por isso ajudado, de ser filhos do Senhor aqui nessa casa, abençoas a adentração vou deixar em número 6, capítulo 24, o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia em ti o Senhor sobre ti, levanta o rosto e te dá paz, aleluia, essa parte acompanha, né? e o Adonai, então, abençoa o seu homenagem com muita alegria, como o departamento Adonai, de sempre os pastores, orando pela nação, pelo Estado eles mandaram uma cartinha, para cada um, alguns não pôde vir, lá de Santa Catarina mandou aquele abraço apertado para vocês, mas desde já, veio, que recebeu a nossa carta com muita alegria, porque Deus tem visto a oração de vocês lá de São Paulo, veio o pastor Eliel, e cada região vai trazer a lembrança da sua cultura pastor Eliel, de São Paulo e aí Amém. Amém. E também, pastor, quem aceitou também o nosso convite com muita alegria, lá da Bahia. Amém. 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 Lá da Bahia, a nossa terra é da Minas Gerais. Amém. Amém. O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? O que é que a gente tem doce de leite? 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 A gente tem doce de leite?